Pegou um dia errado, meu irmão Por que cê vem assim doido, hein, véi? Por que cê vem assim nervoso? Toma aí, na boca Na hora, véi Dá mão na boca, que seu Na boquinha aqui, ó Só pra deixar você zoeiro Pai, na moral, se o burro desse entra na vera mesmo assim, véi É pro cara se aposentar, porra Isso aí foi bem na... na bocanha, hein Pegou em um dia que eu tô bom Bicho é chato pra cacete, véi Toma aí, ó Vou amassar boi Mulher tá louco aqui, mano Mas deixa eu brincar mais, não A sequência desse cara é... É 200 hits, pô Não para, não, véi Vou te bater até te virar do aviso Cara, não dá Mulher tá doida Mulher usou droga Toma no pé do vídeo, cara Peraí, mano Que eu tô na menopausa Bata em mim Mas pelo menos pausa A pôba da pé Desconsertou a mulher Me mandou uma munheca Chega Essa mina Ela é louca Essa mina É maluca Não, mulher não para de bater Porque ela parece uma máquina Cala a boca Cala a boca Eu sou do Brasil Nunca desisto Porque eu sou indigestível Eu sou indigestível